Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Vamos fazer um exercício sobre o movimento plano geral, movimento relativo, para o cálculo de velocidades. O mecanismo da figura é parte de um dispositivo de engate, onde a rotação do elemento A ao B é controlada pela rotação do elemento ranhorado em D. Em torno do ponto C, se o membro D possui uma velocidade angular no sentido horário de 1,5 radianos por segundo, quando a ranhura está paralela a OC, determinar a velocidade angular correspondente de AOB. Aqui nós vamos ter que resolver esse problema através de trigonometria. Então, nós temos aqui, primeiro, um triângulo, onde nós vamos fechar aqui um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo nós podemos encontrar aqui um ângulo θ, fazendo o que? Nós temos a hipotenusa, 160 milímetros, e temos a altura, que é de 80. Então, 160 com uma altura de 80, nós vamos encontrar o ângulo θ. Então, aqui, para θ oposto sobre hipotenusa, nós vamos fazer seno de θ, é igual a 80 sobre 160, e nós vamos descobrir que o θ aqui vai valer 30 graus. Ainda nós podemos, aqui, calcular essa distância, que vai ser o quê? Vai ser 160, cosseno do ângulo θ, menos 80. Então, eu vou chamar esse ponto aqui de um ponto F. Por que eu vou chamar de um ponto F? Porque aqui eu vou ter um outro ponto, que ele vai ser coincidente com o ponto A, porém, pertencendo a esse bloco aqui. Então, vamos fazer aqui CF, ele vai ser 160, cosseno de 30, que é essa hipotenusa projetada, menos 80. Daqui, nós vamos tirar que essa distância CF vai ser de 58,6 milímetros. Agora, nós vamos fazer aquela condição, onde eu havia dito que eu vou criar aqui um ponto coincidente com o ponto A. Então, eu vou fazer aqui essa linha em relação a C, passando por A. Vou criar aqui uma linha coincidente, onde eu vou ter ali um outro triângulo para poder resolver. Vai ser esse triângulo aqui, C. Aqui, eu criei um ponto E e F. Então, essa projeção aqui de F. Então, vai ficar um triângulo que ele tem uma altura de 80 e uma distância aqui embaixo de 58,6. Vou descobrir esse ângulo beta, que seria esse ângulo que está aqui. Então, para descobrir esse ângulo beta, eu vou trabalhar com a tangente. Então, a tangente de beta vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E eu vou tirar aqui o ângulo beta vai ser de 53,8 graus. Posso agora determinar qual é essa distância EC, que eu vou precisar dessa distância EC. Então, a distância EC, ela vai ser a hipotenusa, né? Então, aqui seria a distância EC, é a hipotenusa. Eu posso fazer que EC é 80 sobre o seno de 53,8 graus. E nós vamos encontrar que a distância EC é de 99,1 milímetros. Então, aqui nós já temos a distância e nós temos também o valor do ângulo. Sabendo que esse cara está girando no sentido horário, então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um vetor velocidade, que ele vai ser perpendicular aqui, ó. Esse vetor velocidade vai ser a velocidade do ponto E. Por que a velocidade do ponto E? Porque ele vai ser perpendicular a esta linha que eu tracei aqui, ó. Então, aqui ele é perpendicular. E eu vou ter que jogar este ângulo beta para poder fazer o cálculo utilizando trigonometria. Então, se o ângulo beta está aparecendo aqui, né? Nós temos que este mesmo ângulo beta, ele vai aparecer aqui. Por que que ele vai aparecer aqui? Como eu tenho aqui um triângulo retângulo fechado, aqui é o ângulo beta, então, oposto pelo vértice também aqui vai ser beta. Se aqui é beta, aqui é 90 menos beta. Sendo 90 menos beta, o nosso ângulo beta vai aparecer nesta linha aqui, ó. Fica melhor para enxergar. Então, aqui nós já temos o ângulo beta correspondente ao vetor velocidade VE, que eu vou desenhá-lo aqui. Então, eu vou colocar o meu vetor velocidade VE a partir deste ponto. Eu vou procurar colocar aqui de uma forma que fique próximo da realidade que está ali no desenho. Então, aqui nós temos o nosso vetor VE. Agora, para calcular ali o nosso vetor VE, eu vou fazer o quê? Vou fazer que VE, ele vai ser igual ao ômega que nós temos nesse conjunto aqui, que eu vou chamar de ômega CE, vezes a distância CE, ou EC, que nós calculamos. Então, VE vai ser igual a 1,5 vezes 99,1. Velocidade do ponto E vai ser igual a 148,7 milímetros por segundo. Então, nós já determinamos aí o valor do vetor velocidade VE. Agora, vamos fazer a mesma coisa para VA. Então, aqui, o vetor VA vai ter que ser perpendicular a essa barra. Então, eu vou desenhar aqui o vetor VA, sendo perpendicular a essa barra. Ele vai partir daqui. E observando que, como a barra está girando no sentido, esse elemento está girando no sentido horário, essa barra vai acompanhar o movimento. Então, se ela vai acompanhar o movimento, aqui eu vou ter o meu vetor VA. Observando que o ângulo θ está aqui, isso aqui forma 90 graus, quer dizer que esse ângulo aqui é 90 menos θ. Se é 90 menos θ, o ângulo θ vai aparecer aqui. Então, aqui nós temos o nosso ângulo θ, que eu também vou representar aqui, procurando manter a mesma proporção do valor de VA. Vou representar os ângulos para poder saber o que eu vou ter que utilizar com relação a eles. Então, aqui eu vou colocar os ângulos. Este ângulo aqui, ele é θ. Este ângulo maior aqui, é o ângulo β, que é o ângulo entre a vertical e o vetor velocidade. O ângulo θ vai ser entre a vertical e o vetor VA. Então, aqui eu vou ter o meu vetor VA. Observa que aparece aqui, para poder fechar esse triângulo, aparece uma velocidade relativa, que é a velocidade relativa entre o ponto A e o ponto E, que são os pontos coincidentes. Então, existe aí uma velocidade relativa entre eles, que é o VAE. Agora, eu posso fazer que este ângulo aqui dentro, ele vai ser β menos θ. Então, aqui eu vou escrever que este ângulo aqui, eu vou chamar de α, ele é β menos θ. β menos θ vai ser 53,8 menos 30 graus. Então, ele vai ser de 23,8 graus. Além disso, nós temos aqui, este outro ângulo. Vamos observar este triângulo maior. Ele vai ser o quê? Sendo aqui retângulo, este ângulo vai ser 90 menos β. Então, eu vou escrever aqui, um ângulo γ, um ângulo Δ, ele vai ser 90 menos β. Então, ele vai ser um ângulo de 36,2 graus. E aqui, eu posso chamar de ângulo γ. Então, se aqui eu tenho 60 graus, que seria 90, né? Tiro de θ, que é 30. Então, aqui eu vou ter 60 graus. Então, este ângulo γ, ele vai ser um ângulo de 120 graus. Agora, nós conseguimos calcular a velocidade do ponto A, porque nós já temos os ângulos e temos aí dois vetores de velocidade, pelo menos, né? Então, VA, que é esta velocidade que está aqui, sobre o seno do oposto a ela, que é 36,2, sobre, ou melhor, igual a um VE, que é o que nós encontramos aqui em cima, sobre o seno do oposto a ele. Então, o seno oposto a VE vai ser os 120 graus. Vamos substituir aqui para encontrar VA. Então, VA vai ser igual a um VE vezes o seno de 36,2 graus sobre seno de 120 graus. Então, nós vamos encontrar aqui que VA vai ser igual a 101,4 milímetros por segundo. Como nós encontramos o VA e nós sabemos que ele está girando em torno desta barra, ele gira em torno de O, nós podemos escrever que VA vai ser igual ao ômega OA vezes a distância que existe entre OA. se VA é 101,4, ômega OA é o que nós estamos querendo descobrir e a distância aqui é de 160. Nós vamos encontrar que a velocidade angular da barra OA vai ser igual a 0,634 radianos por segundo. É o típico exercício que precisamos trabalhar com a trigonometria para poder resolver porque sem o uso da trigonometria fica bem difícil poder encontrar esses valores. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram deste vídeo, deixe o like aí no vídeo. Faça inscrição no canal e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí